Bom dia, nação rubro-negra. Tô chegando agora nessa quinta-feira, nessa manhã de quinta-feira, pra lhe deixar bem informado e também atualizado de tudo o que tá acontecendo no rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Antes de mais nada, eu queria pedir a você que tá chegando no canal pela primeira vez, que você se inscreva no nosso canal, ajude o nosso canal a crescer, que também você deixe o like, porque o like mostra pra plataforma que você tá gostando dos conteúdos e que também você compartilhe esses mesmos conteúdos nas redes sociais, assim como também você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-los de tudo o que tá acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Bom, sem maiores delongas, sem enrolação, aqui ninguém perde tempo com notícia fake. Aqui é só notícia concreta, aqui é só notícia real. Bom, meus amigos, vamos repercutir aqui alguns desdobramentos ainda da derrota do Flamengo antes de ontem, na primeira partida de ida da final da Recopa Sul-Americana lá no Equador, quando o Flamengo perdeu de 1 a 0 pro Independiente e Del Valle. O péssimo desempenho, as opções de banco e também os pedidos de contratação que fez o técnico Vitor Pereira acende um alerta no Flamengo. Bom, as contratações não podem deixar para serem feitas na janela de junho e eu vou explicar por quê. Por quê, Marquinhos? Porque em abril o Flamengo tem que apresentar a sua lista de inscrições para a fase de grupos da Libertadores da América e aí só vai poder rever essa lista quando terminar a fase grupo que vai ser já só quando a janela da Europa estiver aberta novamente em julho. Então, meus amigos, o Flamengo não pode deixar para contratar na janela de junho. Tem que contratar agora, independente de qual janela vai estar aberta. Se a janela da América do Sul está aberta, é lá que nós temos que buscar os nossos reforços. O centroavante Pedro, com dores musculares, passou a ser dúvida e pode virar problema para o jogo decisivo, o jogo da volta da final da Recopa Sul-Americana contra o Independiente Del Valle na próxima terça-feira no Maracanã. O jornal Dia vem anunciando que o caso é grave e o Flamengo, através do portal GE, disse que a situação está sob controle e que em nenhum momento o Pedro vai deixar de estar presente na partida de terça-feira. Vamos aguardar, o tempo é o senhor da razão e ele vai dizer quem vai ganhar essa queda de braço aí, se Pedro vai ou não está na partida de terça-feira, partida final da Recopa Sul-Americana. Lembrando que a vitória do Flamengo por dois gols de vantagem diante do Del Valle no Maracanã na próxima terça-feira, garante ao Flamengo o título de bicampeão da Recopa Sul-Americana. Ao passo que, ganhando apenas com uma vitória simples, com um gol de diferença, a partida vai ser jogada na prorrogação e depois, se mantiver o empate, vai-se para a cobrança de pênaltis. O Flamengo, leia-se Rodolfo Landim, precisa tomar uma decisão no Flamengo ou se decide pela contratação de um profissional para gerir o futebol, restringindo as funções do vice-presidente de futebol atual, Marcos Braz, ou afasta definitivamente o vice-presidente, dando uma nova cara à gestão de futebol. Ou então, meu querido amigo presidente Landim, ou você vai sucumbir junto com o futebol do Flamengo, que caminha decisivamente para não ter performance no curto espaço de tempo. Definido pela comissão de arbitragem da FEJ, a equipe de arbitragem que vai comandar Botafogo e Flamengo, é sábado, dia 25, às 18h, no estádio Mané Garricha, em Brasília. A equipe de arbitragem será formada por o árbitro Tarcísio Pinheiro Caetano, um árbitro de 34 anos, que vai dirigir o seu primeiro clássico no futebol carioca. Ele terá como assistente na bandeira 1, Tiago Rosa de Oliveira Espósito, e na bandeira 2, o assistente Carlos Henrique Alves de Lima Filho, e no VAR, teremos VAR pessoal, no campeonato carioca só tem VAR nos clássicos e nas semifinais e finais do campeonato. O VAR vai ser do árbitro experiente Rodrigo Nunes de Sá. Uma vitória do Flamengo diante do Botafogo garante matematicamente o Flamengo nas semifinais do campeonato carioca e fica muito perto de garantir também a classificação para essas semifinais na primeira ou na segunda colocação. Importante esse detalhe porque essa classificação na primeira ou na segunda colocação dá a vantagem para jogar pelo empate no jogo semifinal. O Flamengo Futebol Feminino empatou ontem com o Botafogo na tarde, ontem à tarde, por 0 a 0 jogando lá na Gávea, né? A partida é válida pela segunda rodada da Copa Rio Feminina. Lembrando que o Flamengo, que o mais querido do Brasil, utilizou a equipe sub-20, pois poupou a equipe principal para a partida de estreia do Campeonato Brasileiro 2023 de Futebol Feminino, que vai acontecer contra o Santos na próxima sexta-feira, o Flamengo jogando fora de casa lá na Vila Belmiro. Em relação à partida de volta da final da Recopa Sul-Americana, na próxima terça-feira do Maracanã, contra o Independiente e Del Valle, na tarde de ontem ainda havia ingressos disponíveis para compra, né? Os ingressos estavam localizados no setor sul, ingressos estes oriundos da seção por parte do time equatoriano da carga de ingresso que estava disponibilizado para eles, né? A mudança de postura e filosofia nas contratações do Flamengo é para ontem, meus amigos. Chega de jogadores velhos vindos da Europa que só vem ao Brasil e ao Flamengo para ganhar dinheiro. A prioridade tem que ser de jovens, principalmente jovens aqui sul-americanos ambiciosos por crescimento, por conquistas e também por uma futura venda para a Europa. Aí a gente manda um recado para o Landinho. Larga a política, Landinho. Não tem mais reeleição para você no Flamengo. Em dezembro de 24 você vai sair de qualquer jeito. Então, profissionaliza a gestão de futebol do Flamengo. Doa a quem doer. Não há mais tempo a retardar o que já tá se fazendo necessário há muito tempo. Então, a gente entende que essa não contratação do gestor de futebol para o Flamengo é meramente política. Se a gente passar por cima disso, a gente vai conseguir dar um avanço muito grande ao Flamengo, que já é também muito grande. O Flamengo trabalha firmemente contra o tempo para ter disponível ao treinador Vitor Pereira os jogadores Gerson e Léo Pereira para a partida de volta da Recopa Sul-Americana na próxima terça-feira contra o Independiente Del Valle. Os dois jogadores já estão na fase de transição. Os jogadores também lesionados Marinho e Hugo Souza, aqui uma boa notícia, até então também lesionados, já se reintegram ao restante do grupo hoje, quinta-feira, e já treinam normalmente para ficar à disposição do treinador para a partida diante do Botafogo e Brasília. Eu repito, é o Marinho e o Hugo Souza, não é o Vitor Hugo. O Flamengo nos últimos quatro anos gastou 335 milhões em contratação de jogadores atacantes contra 154 milhões gastos na contratação de laterais e de também zagueiros. Tal levantamento se justificou face a, nesse momento, o clube ter a pior defesa entre os clubes da Série A, porém, a gente tem que informar que, como tem a pior defesa entre os clubes da Série A, o Flamengo também tem o melhor ataque entre os clubes da Série A. O Flamengo tem na sequência de seus jogos clássicos e também a final da Recopa até a metade do mês de março, se não vejamos. O Flamengo joga agora dia 25, sábado, em Brasília, contra o Botafogo, o primeiro dos clássicos. Na terça-feira, enfrenta o Independiente Del Valle no segundo jogo da final da Recopa no Maracanã. No dia 5 de 3, joga também contra o Vasco no Maracanã, o segundo clássico e, em data a ser marcada, o Flamengo encerra a participação na frase pré-eliminada da Taça Guanabara, jogando contra o Fluminense, encerrando assim a sequência dos três clássicos pelo Campeonato Carioca. O Flamengo, para a partida diante do Botafogo no próximo sábado, ele pode, Vitor Pereira, pode rever o planejamento inicialmente traçado. Antes, o pensamento era de se preservar a maioria dos jogadores titulares. No entanto, isso pode mudar, ou seja, pode mudar de pensamento e ele adotar o uso dos titulares diante do Botafogo em Brasília. Para esta partida, já são destaques certos, desfalques certos e confirmados, os jogadores Gerson, Pedro e Léo Pereira, sem falar de Vitor Hugo e também de Bruno Henrique. Bom, meus amigos, amigos, as notícias foram essas, eu vou ficando por aqui, novamente pedindo a você que se inscreva no canal, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que também você ative o sininho das notificações, para que você possa ser notificado de tudo o que acontecer de novidade no nosso canal. Eu vou ficando por aqui, dando um até breve, um até longo, fiquem com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras, fui!